Vocês sempre pedem pra gente falar mais sobre aluguel de carro em Orlando, sobre como economizar mais nessa parte da viagem. Então hoje a gente tá aqui na Snap, uma locadora de brasileiros, pra te mostrar como alugar um carro aqui. E eu também vou te ajudar a gastar menos com isso, então vem pro vídeo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e o vídeo de hoje vai ser sobre um tema que vocês estavam pedindo demais, aluguel de carro em Orlando. Eu tô na Snap, que é uma locadora de carros de brasileiros e eu vou te explicar tudo sobre como funciona essa parte do aluguel, quais são os documentos necessários, quais são as categorias. E assim você vai saber qual é o carro ideal pra você alugar na sua próxima viagem. Inclusive vou te dar dicas pra você economizar, então assim esse vídeo vai estar imperdível. Bora todo mundo deixar o seu like, gente, que vocês estão pedindo demais esse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente traz todos os temas importantes pra você economizar e pra você ter a viagem dos sonhos. Bora começar! Eu avisei pro pessoal da Snap que eu vim aqui gravar esse vídeo e eu pedi pra eles separarem um carro de cada categoria pra eu mostrar direitinho pra vocês. E assim, antes de começar eu quero falar sobre o processo de aluguel de carro, que aqui na Snap é bem simplificado. Que documentos que você vai precisar? Só da sua carteira de motorista, que pode sim ser a do Brasil, não precisa ser carteira de motorista internacional e nem nada disso. Também você vai precisar falar o número do seu voo, porque eles têm que acompanhar o horário que você vai chegar aqui e tudo mais. E além disso, o endereço que você vai ficar aqui nos Estados Unidos, em caso de qualquer emergência, eles têm que saber onde é que você vai estar hospedado. Então são só esses três documentos. Vou começar mostrando o carro mais básico, que é um sedã, gente. Esse carro aqui, ele é muito legal pra quem tá vindo com um grupo menor. Às vezes só um casal, ou se você tem filhos, já complica um pouco por conta das malas. Porque realmente não vai ter espaço pra mala de quatro pessoas, né, Igor? É um pouco complicado, por exemplo. É um carro de cinco lugares, né? Um sedã. Mas o porta-malas, apesar de ser espaçoso, pra muitas malas não dá conta, né? A gente vai até mostrar o porta-malas pra vocês. E assim, o carro tá super cheiroso, tá, gente? Muito legal. Esse é um cruise. E vamos ali dar uma olhada no espaço do porta-malas. Uma coisa que eu acho legal a gente falar, é que se você quiser ficar com esse carro menor, né, pro período da sua viagem, você consegue. Porque o pessoal da Snap, você pode contratar também um serviço como se fosse de transfer. Porque eles te pegam lá no aeroporto e daí eles levam você e as suas malas até o hotel. Aí depois você fica com esse carro mais compacto. É uma opção interessante também. É, o porta-malas é bem espaçoso, mas eu diria que cabe no máximo umas duas, três? As duas grandes, mais uma por cima, né, talvez, três grandes, assim, forçando. Mas isso é o máximo realmente desse carro. Então eu acho que ele é ideal realmente pra um casal ou pra fazer esse serviço de transfer, como eu expliquei, né, que daí eles levam as malas e você fica com um carro mais compacto pro resto da viagem, que também funciona. Isso é muito importante, né, que o pessoal pensa só na quantidade de pessoas e esquece das malas muitas vezes na hora de escolher o carro. Pensem sempre na quantidade de malas. Exatamente. Se você quiser terminar. Então essa aí já foi uma dica pra vocês economizarem em dar uma orçada também em relação ao transfer, que vale a pena. E vocês podem ter achado que eu esqueci de falar de cartão de crédito, mas não. Aqui na Snap não precisa apresentar cartão de crédito, não fica nenhum valor calção, sabe? Exatamente. É uma diferencial enorme, né, velho? Não precisa nem dar o cartão de crédito, porque assim, o que você tem que fazer na hora de alugar, né, além de pagar os três, além de apresentar os três documentos que a Gabi falou, que é a CNH, o número do voo e o endereço. Você vai ter que dar 10% do valor da alocação. Pra confirmar a reserva, né? Pra confirmar, pra garantir a reserva. E aí você pode dar como boleto, né, pagando um boleto ou cartão, ou cartão de crédito, né? Mas aí o cartão é realmente só pra pagar, né, velho? O cartão é pra pagar e é opcional, se você pagar no boleto nem precisa apresentar o seu cartão, olha só de que diferença, né? Exatamente, legal demais. Esqueci de mencionar o principal, né, o preço. Gente, aluguel de carro é muito volátil, varia conforme a época do ano, conforme a quantidade de dias que você vai alugar, porque se você alugar mais dias a diária acaba ficando mais barata, mas eu perguntei aqui pra eles, eles falaram que esse carro aqui você consegue diárias a partir de uns 49 dólares. É um preço surreal pra realidade de hoje, né, Gol? Sim, é claro que a gente tá falando de um preço de baixa temporada, né? E pra um período mais longo também, né? Mais longo, é, mas é possível você conseguir um aluguel de um sedã a partir de 49 dólares por dia. E só complementando a informação anterior, você dá os 10% de entrada, como eu falei, né? E os outros 90% você tem que pagar também até o momento da retirada, e aí você pode pagar também por boleto, também por cartão de crédito ou em cash, aqui na hora mesmo, né? Bem legal essa informação. Então, gente, fica aí a dica. Próxima categoria é a SUV. Tem três categorias de SUV, essa daqui é a mais básica de todas, tá, gente? Que é uma de cinco lugares. Aquela é uma SUV de sete lugares e a outra é uma SUV de luxo, que tem oito lugares. Então, a gente vai mostrar cada uma delas pra vocês, mas é legal vocês entenderem que tem essa diferenciação, tá? Gu, sabe que carro é esse? Esse aqui é uma Equinox. Eu sou péssima, mas, ó, vou mostrar aqui por dentro. Esse já é um carro também de cinco lugares, mas que é um pouco mais espaçoso até, né, Gu? Sim, pensando em malas, né? E pensando principalmente também em conforto, porque é uma SUV e é mais confortável do que um sedã, né? Não tem nem o que falar. Então, às vezes, você tá vindo com criança, quer ficar um pouquinho mais confortável, tem um pouco mais de espaço, esse carro é bem interessante. Aqui, ó, e a gente vai mostrar também. O Gu já abriu aqui, ó, o porta-malas pra eu mostrar um pouquinho. Bem espaçoso também, né, Gu? A grande diferença de SUV, né, o pessoal quer saber, né, e um sedã que a gente mostrou é que a mala é interligada com o carro, né? Sim. Então, você consegue empilhar até aqui, ó. E também, se precisar, por exemplo, tamo vindo só em quatro, só o trajeto pro aeroporto desce esse banco aqui, cabe mais uma mala ali pelo menos, né, deitadinha, se duvidar, até duas uma em cima da outra. Então, também é interessante. E em relação a preço, naquela mesma situação que eu expliquei pra vocês do sedã, né, numa baixa temporada, com uma quantidade de áreas maior e tudo mais, você consegue uma SUV a partir aí de uns 54 dólares a diária, tá, gente? Então, assim, claro que as outras aqui vão ter outros preços, mas só vou mostrar pra vocês pra entenderem a diferenciação. Mas a básica, a partir de uns 54 dólares, é um valor aí seguro pra gente falar. Agora, essa aqui é uma SUV de sete lugares. Aí já é bem mais espaçoso, né? Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Ó. Aí sim é grande, né, minha gente? Olha lá. O Gu abrindo o porta-malas. E muita gente pega um carro assim pra abaixar os bancos, né, Gu? Mesmo em cinco pessoas. É, porque com todos os bancos pra cima, ela fica pequena, o porta-malas fica pequeno. Aí vocês vão ver, quando a gente mostrar a minivan, que a minivan é mais jogo. Mas se você vem com um grupo de quatro, cinco pessoas, aí você bota isso aqui pra frente, ó. Olha só. E às vezes o pessoal no Brasil não é tão acostumado com minivan, eles preferem uma SUV, né? Esteticamente, por vários fatores. Você pode fazer os dois orçamentos também. Mas olha só. Aqui, ó. Olha o tamanho. Aí sim, ó. Gente, aí... Aí vai a mala de todo mundo. Aí cabe a mala de todo mundo. Já essa daqui é uma Explorer, que, gente, é uma SUV de luxo, de oito lugares. Ela é maior que a minivan, eu acho. Não, com certeza ela é maior que a minivan, gente. Ela é bizarra de grande. A minivan tem sete lugares, né, que a gente vai mostrar. Olha só. Gente, eu preciso de uma escadinha pra subir nesse carro. Pera aí. Pera aí que eu vou ter que me apoiar aqui pra eu poder mostrar aqui pra vocês. Olha só. Essa é de oito, sim. Olha isso. Carro incrível. Painel. Tudo bem novinho. Legal demais. E assim, mais uma vez eu vou repetir. Aquele valor de 54 que eu falei é pra SUV básica. Tanto essa daqui de sete lugares e essa daqui de luxo, o valor é diferenciado, obviamente. E o porta-mala mesmo assim já é grande, né, Gu? Mesmo com os bancos pra cima, né, velho? Se descer, aí cabe uma casa aqui. Sério, muito, muito espaçoso. Esse carro tá incrível, lindo demais. Então, antes da gente ir pra minivan, recapitulando aqui. Pra você alugar o carro com a Snap, você só precisa da sua CNH do Brasil, número do voo e o local que você vai ficar aqui em Orlando. É isso, né, Gu? É isso aí. Além disso, pagar 10% na hora do fechamento pra garantir seu carro por boleto ou cartão de crédito. Fora isso, não precisa apresentar cartão de crédito nem apresentar calção se você não quiser. E os outros 90% você paga antes da retirada. Também por boleto, cartão ou em cash aqui mesmo, né? É isso aí. Então, agora... Agora vamos ver a minivan, que é o carro mais popular, eu acho que o brasileiro mais costuma alugar quando vem pra cá, né? Só mais uma informação, Gabi, essa gente pro minivan, idade, né? É bom falar. É, legal falar que assim, ó, quando o condutor tem menos de 21 anos, ele não consegue alugar carro aqui nos Estados Unidos. De forma nenhuma, é lei, né? De forma nenhuma, exato. É questão de contrato com a seguradora e tudo mais. E se você tem menos de 25, você tem que pagar uma taxa extra, tá? Aí a partir de 25 fica tudo normal. É, então galera, abaixo de 20... Ah, tenho 19 anos, você não vai conseguir, infelizmente, em nenhuma locadora, tá? Exatamente. Agora a gente vai mostrar a famosa minivan e olha só, essa aqui é até automática, você puxa assim, ó, a porta abre sozinha e assim, ó, são dois bancos aqui na frente, né, do motorista e do carona. Aí aqui tem mais dois bancos que são mega espaçosos, é o carro mais confortável, de acordo contigo, né, Gabi? Sim, é isso aí. E aqui era pra ter mais três bancos, só que eles já estão deitados, então a gente vai conseguir mostrar o tamanho real que fica o porta-mala. Esses aqui também, eles são totalmente retratas, tá? Eles descem todinho e entram aqui. E é legal falar que o pessoal fala assim, ah, mas eu tô indo só em quatro pessoas, não vale a pena alugar uma minivan, o pessoal aluga pra quatro pessoas, né? Com certeza, quatro pessoas são oito malas, gente. Exato. De despachada, né, fora de mão. E daí às vezes assim, ó, tem carrinho de criança, às vezes você quer alugar um scooter, alguma coisa assim, tem que ter realmente um porta-mala um pouco maior. Agora a gente vai mostrar aqui, ó, pra vocês terem a noção do que é o porta-mala. Olha isso. Gente, Gustavo, vai lá. Demonstração. É muito grande, gente, sério. É enorme. E o custo-benefício desse carro é muito bom. Aí claro que se você quiser, você consegue levantar os bancos, eles vão ficar mais ou menos naquela altura e você ainda fica com essa parte do porta-malas. Pra fechar a porta também é só apertar aqui nesse botãozinho. Eu sei que no Brasil esse carro não é tão comum, mas aqui, gente, ele é comum demais. Todas as famílias praticamente têm um carro assim. E a minivan tá custando a partir de 64 dólares, mais uma vez. Varia de acordo com a quantidade de dias, varia de acordo com a época do ano, mas a partir de 64 dólares você consegue encontrar uma diária aqui na Snap, tá? Então quero dar essa dica pra vocês. E agora eu quero falar um pouquinho sobre pedágio, que vocês me perguntam muito. E eu vou explicar como é que funciona aqui na Snap. Seguinte, se você utilizar o pedágio, só realmente nos dias que você utilizar, você vai pagar a ativação do SunPass, que é uma taxa de R$3,95, é isso, Gu? Exatamente. Antes de mais nada. Quero mostrar que tem, é. Todos os carros aqui da Snap estão equipados com o SunPass. O SunPass é aquele dispositivo que você pode passar nos pedágios rápidos aqui, né? Não precisa parar no guichê. O sem parar, como no Brasil, né? E ele cobra menos, até 60% menos do que no guichê tradicional, tá? Se você for pagar em moedinha, fica mais caro do que utilizando o SunPass. Exatamente. Mas aí você não quer saber de usar esse dispositivo, você quer passar no guichê ou então evitar pedágio, né? Bota no Wifi evitar pedágio, você não vai pagar nada, tá? Exato. Aí um dia você foi lá e passou num pedágio rápido, aí a Snap vai te cobrar R$3,95 naquele dia, só por um dia, tá? E também o custo do próprio pedágio, claro, né? Exatamente. Então se não passar o pedágio, não paga nada aqui na Snap. Agora um esportivo, né, minha gente? Porque assim, eu sei que muita gente gosta de alugar esse tipo de carro aqui. Esse é um Mustang maravilhoso, conversível. Então realmente a Snap trabalha com todas as categorias aí, né? Goi é bem completo. Com certeza. Olha aqui, ó. Gente, esse carro tá lindo, a gente não precisa nem abrir a porta pra mostrar, porque já dá pra ver tudo por aqui. E é legal falar sobre o procedimento da Snap pra vocês pegarem e devolverem o carro, que é um pouco diferente. Quando você chegar no aeroporto, o carro já vai estar lá te esperando, ele vai estar no estacionamento, eles vão te dar todas as diretrizes de onde pegar o seu carro. Você chegou, saiu do voo, não tem que pegar fila, não tem que falar com ninguém. Você chegou no voo, saiu, né? Pegou as suas malas e você já vai direto pro seu carro. Super simples. Exatamente. Ele já vai estar lá te esperando com a chave no local certinho, tudo conforme combinado. Exatamente. E a devolução pode ser de duas formas. Você pode vir aqui no local físico da Snap, aí você já devolve o carro e eles te levam de forma gratuita até o aeroporto. Então é tipo um transfer grátis, olha que legal. Da Snap até o aeroporto. Exato, mas aí precisa ser em horário comercial, tá? Precisa estar aberta a loja aqui da Snap. Ou então você deixa lá no aeroporto, informa onde você deixou e depois eles retiram também. Depois eles pegam o carro de volta. Então é realmente bem simples. E como eles falam português, não tem segredo, né, Gu? É tudo simplificado. Exatamente. E tem uma opção também diferente que a Snap faz, que é de um transfer do aeroporto pro hotel, né? Que eles oferecem. Tem um custo, né? Mas você... Ah, de repente você quer pegar um sedã. Como tá ali, um sedãzinho. A Gabi, eu acho que já até falou, né? Ou até um Mustang, né? Um Mustang, que não cabe tanta mala. Eles oferecem por um custo, que vocês vão saber cotando com eles, um transfer. E eles levam as suas malas pro hotel e buscam, né? Exatamente. Isso serve tanto pra ida quanto pra volta. Gente, como vocês viram, a melhor locadora de carros que tem é realmente a Snap. O procedimento é super facilitado. Muito simples. Você fala em português, não precisa nem de cartão de crédito. Eles não vão ficar te empurrando nenhum seguro extra. É realmente muito transparente. Os preços também são muito bons. E eu vou te ajudar a economizar mais ainda. Porque quem é inscrito, quem é seguidor aqui do Turista Orlando, ganha sim um desconto especial. Então o que você vai fazer agora? Se você ainda não alugou o seu carro, vai chegar aqui pelo aeroporto de Orlando. Chama o pessoal da Snap no WhatsApp. O link de WhatsApp tá na descrição. Também vai estar no primeiro comentário fixado. Fala que você tá vindo. A categoria de carro que você quer, o período e que é nosso seguidor. E você vai ter sempre um preço e um atendimento bem especial. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esquece de ser inscrito no canal. Clica no botão aqui agora e se inscreve. Porque realmente a gente sempre mantém vocês atualizados com as melhores dicas pra sua viagem pra Orlando ser um sucesso. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.